Sem obstáculo eu me sinto, ser feliz quando me sinto Dedilho numa viola, canto com conhecimento Que cantando eu sou feliz e sem cantar eu não aguento Tocando no instrumento que eu canto um serviço novo Com a garganta eu sabia com certeza e com a provoca Sem ter problema nenhum, canto feliz para o povo Então eu vou para o meu povo e decisões você tome Clandeologicamente, com título e com sobrenome São palavras que Deus disse e ganhei a depor do nome Eu quero falar no nome da cantoria bonita Que o repentista canta na hora que a voz brita É exclusivo e pra quem tá quando alguém solucir O nome de Carmelita e Joaquim de João de Maria Josefa, Maria e Pedro, Antônio, Zéfa e Luzia E o capítulo da verdade eu mando na poesia Eu gosto da cantoria por isso que eu tomeiro Cantando de improviso eu não ganho nota zero Porque confiado em Deus eu faço tudo que quero Eu sou feliz quando eu quero com água Eu mato esta sede Quando eu estou cansado jogo corpo numa rede Repete jogo bonito e festa em pé de parede Gosto do pé de parede cantando com qualquer cor No palco no festival fazendo verso de amor Sem diferença nenhuma sou o mesmo cantador Por isso com Valdenó eu consigo melhor fama Sou alto quanto me sinto Sou peso no meu programa Sou cantador, sonhador, canto e ninguém reclama Eu sei brilhar no programa que o povo não ignora Eu faço de improviso eu sei tocar a sonora E quando tem uma brecha eu saio pra brilhar lá fora Não sou paterno que chora mas sou rico quando senta A viola é companheira A viola é companheira e a sorte é quem argumenta E quem gosta de cantoria senta de perto e sustenta A pisada não é lenta eu canto em qualquer altura Dependendo do lugar, dependendo da figura Por que eu consegui um espaço seguro nessa rua Sua pisada é segura nunca foi meu inimigo É massa que a gente colhe direito bons do meu trigo Porque quem canta dormindo não dá pra cantar comigo Eu também sou sem perigo Eu também sou sem perigo que a gente canta e não cair Eu lembro também de Deus e da bênção do meu pai E aonde entra um poeta a minha pessoa Cristo é meu aldona e também o meu redentor O meu nome é e o direito em qualquer lugar que for E o título da esperança me ajudou ser cantador O poeta é cantador que sabe vencer o jogo No caminho do repente a gente não tem arranco Que cantoria só presta sendo quente como o senhor Cantoria é o meu jogo que joga com esperança Uma palavra que diz quem espera um dia alcança E o ouvinte quem escuta aumenta com confiança Eu canto com esperança que aqui não tem perigo Quem está ouvindo a gente com certeza é um amigo Quem está lá fora ligado escuta tudo que eu digo Qucra uma e bem O que é um amigo O que é um amigo Qucra uma com shuttle Que é um amigo E um amigo Tchau, tchau.